Olá, esse centro comunitário aqui no Belém do Rio recebeu pelo menos 170 doses da vacina contra a Covid-19 para a imunização de pessoas em situação de rua, pré-cadastrada, tem um programa da Secretaria da Saúde com mais de 60 anos de idade. A ação deve durar aproximadamente uma semana. Nesta sexta-feira já foram imunizados cerca de 70 idosos. Todos os detalhes vocês acompanham aqui no SBT News.